E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui E hoje vamos falar de Bauru, uma cidade no estado de São Paulo E já se inscreve no meu canal do Youtube, curte minha página no Facebook e me segue aí nas redes sociais Bauru já recebeu o título de cidade sem limites e capital da terra branca E dizem também que Bauru é o coração de São Paulo Bauru é muito conhecida por causa do sanduíche Bauru que surgiu lá na cidade, Bauru, um lanche maravilhoso Lá em Bauru eles falam algumas coisas que se você for pra lá você vai anotar e você vai ter que entender algumas coisas Por exemplo, se alguém falar aqui que é batistar, batistar é um verbo criado lá em Bauru Pra quem vai na rua principal do comércio de lá, que é a Batista de Carvalho, o calçadão lá Então você vai batistar, você vai comprar as coisas lá Na área central da cidade tem um monte de loja de chinês lá, aquela R$1,99, xingling maravilhoso pra você pegar um monte de coisa Lá na cidade eles tem o sotaque puxando um pouco o R pra dentro, porta, porco, faz o teste aí, fala porta, porta, porco Vê se você fala porta ou porta Lá em Bauru tem o parque Vitória Régia e o zoológico municipal São lugares muito legais pra passear Na entrada da cidade tem a Havan E na época que foi construída a Havan ali, teve uma polêmica por causa daquela estátua da liberdade Que muita gente disse que achou brega, que achou jacu, que achou meio nada a ver aquela estátua E não queria a estátua lá Mas hoje tá lá e é muito bonito, eu acho legal aquela estátua Outro monumento que dizem que é brega é o Bauruzinho na rodoviária Dizem que é um boneco, mas é um boneco que parece mais um disco voador do que um boneco Uma escola de samba famosa na cidade é a Cartola do Parque Vista Alegre Time de futebol na cidade tem o Noroeste Conhecido como Ioiô, porque dizem que ele sobe e desce sempre E os principais rivais dele são o Quinze de Jaú e o Marília E também tem vários outros times amadores lá na cidade Lá também tem um time de basquete muito conhecido Que é o Gossil E acontece os jogos lá no ginásio Panela de Pressão Que é onde acontece lá, deve ter pressão mesmo, Panela de Pressão Os jogos nessa arena devem ser bem tranquilos, devem ser bem de boa Tipo assim, sem pressão galera, sem pressão A gente vai jogar hoje na Panela de Pressão Você pode morar no Jardim América, no Samambaia, que são bairros por lá Ou você também pode morar lá no Parque Jaraguá ou no Ferradura Mirim Me disseram que são lugares legais pra você morar lá também Lanchonete conhecida lá tem o Esquinão Esquinão é onde é feito o verdadeiro Bauru, dizem lá Lá também tem o Lelo Lanches, o Servo Cervejaria Templo Bar, Alameda, Flipper Lanches, Gordo Lanches Bauru Lanchonete, Flor do Amor Bauru Comer lanche, comer Bauru, lá é o que não vai faltar Mãe, o que tem hoje pra almoçar? Bauru meu filho, Bauru Ai que fome, o que vamos jantar hoje mamãe? Bauru meu filho, Bauru Ai mamãe, hoje é meu aniversário O que eu vou ganhar de presente de aniversário mamãe? Bauru meu filho, Bauru Se você quer ir numa festa, numa balada lá Tem a Sampa, a Labirintos Tem também o Armazém Bar, que é um lugar de rock'n'roll Que tem mais de 30 anos de existência Tem também o Rastro do Cowboy, que é um lugar mais sertanejo E também tem a Carna Atlética, que é a maior festa universitária da região Outros lugares muito conhecidos que tem lá Cabaré Brasil e Delírios Que só pelo nome você já vê que é um delírio E também tem a famosa Casa da Ernie Deve ser uma casa bem receptiva, bem maravilhosa Lá em Bauru nasceram várias pessoas muito famosas O Edson Cellulari nasceu em Bauru E começou a carreira de ator dele lá em Bauru Hoje ele é muito famoso Já casou com a Cláudia Raia Teve dois filhos É ator global e nasceu em Bauru Casimiro Pinto Neto é um cara Que em 1934, na padaria Ponto Chique Pediu pra fazer um sanduíche com pão francês, queijo, bife e tomate E assim surgiu o famoso Bauru Então ele criou o Bauru ali E meu Deus, foi demais A Carol Castro, nasceu no Rio de Janeiro, mas morou em Bauru também Osiris Silva, que é o criador da Embraer, que já foi presidente da Petrobras Nasceu em Bauru também A Palmirinha, aquela velhinha maravilhosa que cozinha lá Que tem um bonequinho que fala com ela Nasceu em Bauru também Obrigado, Bauru, obrigado por tudo isso A Mônica de Souza, a Mônica da Turma da Mônica A pessoa real, nasceu em Bauru também O ator Paulo Vilhaça nasceu lá também Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro, nasceu lá também E com certeza tem mais gente de Bauru, então marca aqui nos comentários Quem mais de Bauru é importante e todo mundo conhece Quando o pessoal vai sair pra passear em Bauru, o pessoal vai no Bauru Shopping E no Boulevard Shopping em Bauru Tem também a galeria do Quality Center, que fica na rodoviária E na frente um shopping de carro, chamado Auto Fest E o restaurante, a Camponesa Uma história que todo mundo fala em Bauru também É o cara que criou um cemitério Era um empresário muito rico que doou terras pra cidade pra fazerem cemitério E logo quando foi inaugurado o cemitério, o cara se matou E foi o primeiro cara a ser enterrado no cemitério Cada um com o seu desejo, né? Cada um com o seu probleminha aí Tem uma doença que o pessoal chama de Úlcera de Bauru Que é um nome simples ali pra doença testemaniose regulamentar de americana Uma coisa assim, é um nome bem complicado, o original E dizem que ficou conhecido como Úlcera de Bauru Por causa que muitas pessoas pegavam essa doença na cidade Hoje não temos esse problema A única coisa que você pode pegar em Bauru É basicamente Bauru, meu filho, Bauru E com certeza tem muito mais coisa em Bauru Então coloca nos comentários o que faltou Se você lembrou de alguém assistindo esse vídeo Manda esse vídeo pra pessoa Marca as pessoas nos comentários Clica em gostei, dá um like aqui E compartilha esse vídeo, é muito importante Se inscreve no meu canal do Youtube E clica no sininho ali pra receber notificação E curte lá no Facebook também, curte a página lá Me segue no Instagram, é CunhaLucas com dois S no final Me segue lá E pra contratar o meu show Pra eu ir aí fazer uma apresentação Pra eu fazer um vídeo pra você, pra sua cidade, pra sua empresa É só mandar um e-mail pra esse e-mail que tá na tela aqui, tá bom? Um beijo e até mais Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma